Rancho da Matilda em... Onde está a Mula Sem Cabeça? Gente, vocês viram a Matilda por aí? Ela ficou de me chamar pra contar a história da Mula Sem Cabeça. Vamos atrás delas? Antes de tudo, se inscreve, deixe seu like, ative o sino e assim você vai conhecer toda a história do Rancho da Matilda. Então vamos lá, gente. Dudu, Dudu, vem aqui com a gente. Hoje eu vou contar a história da Mula Sem Cabeça. Vem, a Matilda está te esperando lá no celeiro. Tá bom, papai. Eu estou indo então com vocês. Eu quero saber muito sobre a história da Mula Sem Cabeça. Me espera, tá bem? Andar logo, Dudu, gente, a historinha. O papai está esperando, um pai, contar a história da Mula Sem Cabeça. E depois ele vai contar do Bobizom e do Homem do Saco. E depois ele vai... E depois ele vai contar do Bobizom e depois do Homem do Saco. Agora ele recebe o segundo ponto de se inscreve e deixa seu like aqui no sininho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto